A internet mudou a vida das pessoas em poucos anos e já promove mais uma revolução silenciosa. Um estudo publicado por uma revista americana indica que as pessoas mudaram a forma de guardar informação. Agora, elas guardam onde encontrar o que precisam na rede mundial de computadores, ao invés de armazenar os dados. Essa mudança já vem sendo chamada de efeito Google. E esse novo método de guardar a informação vem fazendo sucesso também entre os universitários. Seja em casa ou na sala de aula, o efeito Google muda a forma como os estudantes encaram as aulas. Faz pesquisas acadêmicas, o Google ajuda bastante a gente. Os outros tipos de trabalho, né? O trabalho de conclusão de curso, o TCC, manografia, como queira, você precisa citar o autor. Então a gente vai no Google buscar uma referência do livro, nome do livro. Ao mesmo tempo que é bom, é bom. Porque a gente fica relaxado. Porque a gente, ah, depois eu procuro, ah, eu já sei onde que tem. Para os professores, o efeito Google ainda é muito recente para analisar os efeitos que ele pode ter na vida acadêmica e na importância que os alunos vão dar às aulas daqui para frente. Como eu me oriento muito bem com essas fotografias, eu já sinto, né, de anos pra cá, uma tendência muito grande ao plágio. Os alunos, eles se escoram muito no Google achando que o que o povo faz fazer o trabalho de fotografia sozinho, por eles. A internet alterou a forma como as pessoas conhecem o mundo. E ainda não se sabe aonde essa mudança vai levar. O que resta saber é como professores e alunos vão lidar com essa nova ferramenta. O que é de novo, ele faz, ele fica mais relaxado e é mais fácil pra gente precisar na internet quando você tem qualquer coisa. Ah, procura no Google.